Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre a história de amor de Sarah e Marcos Bastos. Mas antes deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Afinal, qual será o motivo por que a Sarah e o Marcos Bastos não se assumem? O namoro deles já dura alguns meses, mas até hoje nenhum dos dois assumiu publicamente. Qual será o verdadeiro motivo por que eles não assumem de vez que estão juntos? Na minha opinião, eu acho que no fundo, no fundo, eles têm medo de assumirem publicamente e depois não dá certo. Outra hipótese, pode ser também por que eles têm medo de se expor publicamente e ter que enfrentar as críticas e o falatório do público que acompanha o projeto Pai Resgatando Vidas. Dá a entender que nenhum dos dois está levando nada a sério. Pelo menos nas lives ao vivo eles mantêm a distância um do outro para para evitar comentários. Que o Marcos Bastos gosta da Sarah, e a Sarah gosta do Marcos Bastos, isso não é mais segredo para ninguém, o que falta agora é eles se assumirem publicamente de vez. Mas parece que o capítulo dessa história está perto de ter uma decisão final. E você, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Até mais, fique na paz, fique com Cristo!